Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Economias do Norte e Nordeste devem ser as mais prejudicadas com o fim do auxílio emergencial. Estudo da consultoria Tendências projeta que cerca de 8% da renda das duas regiões após a extinção do benefício, que segue sem substituto, o programa custou quase 300 bilhões aos cofres da União. Pois é, o que vai acontecer caso realmente o auxílio não se propaga, o auxílio não continue? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito Alta Renda. Tinha o nome sujo no SPC, sei lá, no Boa Vista, nos birões de crédito, mas graças à dica dele eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho o sonho de ser black e conquistar o Américo Express, mas nós vamos continuar aí, já sou membro, agradeço muito a vocês, um abraço. A economia, você sabe muito bem que ela funciona através de emprego, e as pessoas que têm a condição de girar a sua receita através de diversos setores. E com a economia na situação que está, junto ao auxílio emergencial em queda, o que vai acontecer? Vai acontecer que não terá dinheiro para movimentar o mercado. Vamos verificar essa nota depois, vamos entender com os bancos o que pode acontecer também. O desempenho econômico do Norte e Nordeste deve ser o mais prejudicado com o fim do auxílio emergencial, que teve sua última parcela depositada no mês de dezembro. Sem a ajuda do governo federal, as duas regiões vão colher uma forte queda na renda e um crescimento mais baixo do que a média nacional neste ano. Estudo realizado pela consultoria Tendências aponta que o rendimento dos moradores da região norte saltou 13,1% no ano passado, enquanto que dos habitantes do Nordeste cresceu 8,3%. Em 2021, porém, os dados apontam para uma reversão. A renda do Norte vai despencar 8,5% e no Nordeste, 8%. Como comparação, a renda de todo o Brasil cresceu 4,6% no ano passado e deve recuar 3,7% em 2021, conforme vocês estão vendo este gráfico. Massa da renda, né? Indicador vai recuar com mais intensidade no Nordeste e no Norte dados em percentual. E aí vocês estão vendo, então, nesse gráfico, né? A situação do Norte e do Nordeste, como que está ficando, tá? Comparado 2020 e 2021 também. Aí tem o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste e o Brasil, né? Então, está aí mostrando, então, esse gráfico. As regiões Norte e Nordeste foram as que tiveram o maior número de domicílios beneficiados pelo auxílio emergencial, porque são os locais com maior informalidade, explica a economista e sócia da consultoria Tendências Alessandra Ribeiro. Então, o fim do auxílio afeta basicamente a região Norte e, especialmente, o Nordeste. Segundo a Caixa Econômica Federal, as transferências da União somaram 292,9 bilhões e alcançaram 67,9 milhões de pessoas, quase um terço da população do país. O impacto do benefício também pode ser medido pela taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, das diferentes regiões. No ano passado, segundo as projeções da consultoria, a atividade econômica do Norte, menos 1,9 e o Nordeste, menos 3,8. encolheu bem menos do que a média do país, menos 4,4. Mas também em 2021, esse cenário também deve se inverter. Nordeste, 2,1 e Norte, 2,6. Crescerão abaixo da média nacional, que será de 2,9. Haverá uma diversidade bem expressiva na expansão das regiões. Afirma Alessandra, o Nordeste deve ter o menor crescimento, muito por causa do fim do auxílio emergencial. É uma região que depende de transferências governamentais e de endividamentos públicos. E diante da situação fiscal adversa do país, a gente não tem a previsão de grandes projetos ou investimentos públicos que possam trazer um impulso para a região. O fim do auxílio emergencial vai abrir uma lacuna preocupante no orçamento das famílias mais pobres. Estudo do Instituto Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, aponta que 2,9 milhões de domicílios 4,3% total sobreviveram em novembro apenas com o valor do benefício. Percentual que é bem mais elevado em estados do Norte e Nordeste, como o Ceará, 8,7, Piauí, 9,6 e Amapá, 12,9. O drama fim do auxílio ainda é maior devido à situação crítica do mercado de trabalho. Os economistas projetam uma recuperação lenta do emprego em 2021, insuficiente para absorver todos os desocupados. No terceiro trimestre de 2020, a taxa de desocupação chegou a 14,6%, o que corresponde a 14,1 milhões de desempregados segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE. Três estados do Nordeste lideram esse ranking, Bahia, 20,7, Sergipe, 20,3 e Alagoas, 20%. Bem, gente, vou deixar aqui a matéria para vocês na íntegra aqui embaixo do vídeo. No entanto, vocês estão vendo aí a situação que preocupa o Norte e o Nordeste. Quando você fala que a situação é essa, você sabe muito bem que envolve tudo. Vai envolver comércio, envolver instituição financeira. Vocês acham que os bancos vão liberar crédito fácil para essas cidades, para esses estados onde a situação com o auxílio chegou praticamente ao fim? Vocês acham que o score neste mercado vai se manter? A pontuação que o banco usa como métrica para aprovar crédito, para aprovar limites, será normal para esses estados? Logicamente que não, gente. A situação, além de ser preocupante, porque milhares de pessoas estão passando fome, ou melhor, reformular, irão passar fome, porque muitos, conforme a notícia, que é a matéria, eles dependiam desse auxílio integralmente. Ontem eu estava vendo uma matéria na TV, onde, no Rio de Janeiro, uma família, uma mãe com duas crianças, comentou que só tinha esse dinheiro do auxílio para sobreviver. Estava ela lá na mesa, dando aula para o filho aprender a ler, e abriu a geladeira e não tinha nada. É triste, é sofrimento, e a gente pede, encarecidamente, que esse governo, que nós elegemos como nosso presidente, que entenda essa situação, e se coloque no lugar do outro. Uma vez que, conforme essa nota, conforme essa matéria, não é brincadeira. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sabe muito bem como é passar fome. Como seria você ficar o dia inteiro com vontade de comer e não poder comer. Então, nós temos que ver essa situação aqui, realmente, que é preocupante, e que vai envolver não somente comércio, e sim outros serviços, inclusive grandes bancos, inclusive instituições financeiras. E aí, quando começar a reprovar, essas pessoas vão ter crédito. Porque, se elas tiverem com o nome limpo ainda, existe uma pequena saída, que é fazer um empréstimo para tentar se manter por mais um período, e torcer para que o auxílio venha e o emprego também. Porque a gente não pode só depender do dinheiro do governo. Nós temos que buscar o trabalho, acreditar que nós somos capazes de trabalhar e buscar o nosso melhor. Porque, se não, se ficar só dependendo da situação do governo, vai ficar nessa situação aí. Vocês vão ficar dependendo desse dinheiro, não vai aparecer, e vocês vão passar a necessidade. Então, o que eu vejo aqui, é que, neste momento, devido à situação da Covid-19, o governo tem sim que ajuda essas famílias que estão carentes, que estão precisando, que estão desempregados, e aí sim, fala, olha gente, agora não terá mais auxílio. Ou vocês vão procurar alguma coisa, porque aqui não vai ter. Tem que ser feita alguma coisa. Então, as pessoas precisam, sim, se ajudar. E eu peço, encaricadamente, que vocês realmente dêem a mão ao outro aí, se ajudem, e que o governo, realmente, consiga aí liberar logo essas parcelas do auxílio, que é promessa dos candidatos na presidência da Câmara, essa promessa. Então, vamos torcer que realmente aconteça logo essa mudança aí, e que o auxílio seja feito, ou um programa para ajudar essas pessoas que estão necessitadas. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal. E agora, Leandro, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho